Bom dia, pessoal. A gente está recebendo hoje a Bárbara. Eu vou pedir para o Gabriel fazer a apresentação dela, que ele conhece a Bárbara melhor do que eu. Então, obrigada, Bárbara. Obrigada a você. Então, passo para o Gabriel. Bom dia. Na verdade, a minha apresentação é quase que isso que você falou, porque, como vocês viram no abstract da Bárbara, eu sei que ela vai fazer isso. Gabriel, você está... O professor fechou o microfone. Ok. Foi a Carol que me fechou. Eu acho que fui eu. Eu fui fechar de outra pessoa e aí acho que inverteu a ordem aqui. Desculpa. Não, tudo bem. Então, começando de novo. A minha apresentação é basicamente o que a Carol falou, porque, como vocês devem ter visto no abstract, a Bárbara vai falar sobre a carreira acadêmica dela. Então, eu não vou antecipar isso. Mas eu agradeço a disposição da Babi para fazer esse seminário para a gente. A maioria talvez conheça a Babi, lembra dela no laboratório 2K. E só antecipando um pouquinho, ela fez graduação com a gente e depois fez mestrado e doutorado junto com o pessoal do ICP e tal, mas com o pé na física. Então, ela tem essa carreira multidisciplinar aí. Vou deixar para ela contar o resto do percurso, não vou atrapalhar. E o meu contato com eles foi muito via o Fábio, que é uma pessoa excelente como a Babi. Não vou esticar muito, porque eu sei que a Babi tem um compromisso às 11h30, então, é isso. Obrigado, Babi, por aceitar esse convite. Gente, obrigada a vocês. É um prazer imenso falar. Eu posso começar? Bom, é um prazer imenso estar aqui dando esse seminário, esse coloque para vocês. Como o Gabriel já falou, eu sou filha do Departamento de Física e eu sempre arrumei um jeitinho de voltar. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da minha trajetória, tá bom? Acadêmica e fora dela. E o título do meu talk é The Long and Winding Road That Leads Outside Academia. A tradução seria O Caminho Longo e Tortuoso Que Leva para Fora da Academia. E eu vou dar minha perspectiva como editora científica, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiramente, eu vou fazer um sumário da minha apresentação para vocês terem uma ideia do que eu vou contar hoje para vocês. Eu vou começar falando sobre um pouquinho do meu background científico, porque algumas pessoas me conheceram na física, depois a gente acabou perdendo contato, né? Então, eu vou passar aí brevemente falando para vocês o que eu fiz ao longo do tempo. Já que tem alguns alunos também que estão participando, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre opções de carreira para cientistas fora da academia, com foco na comunicação científica, que é a área que eu tenho mais interesse. Em seguida, eu vou dar dicas, né? Como eu tracei o meu caminho fora da academia, mas existem vários caminhos para você fazer isso. E isso não significa que você falhou na academia, significa que você não se encaixou e que você escolheu um outro caminho. Vou falar também sobre o que faz um editor científico. Eu sei que muitas pessoas devem saber como que funciona o processo de submissão até o aceite e publicação do manuscrito, mas muito do que a gente faz, vocês, os autores, não conhecem necessariamente. Vou falar um pouco também sobre modelos de editorial office. Então, dependendo da revista, dependendo do jornal, existe um modelo de escritório editorial diferente. Eu vou falar um pouco, em linhas gerais, como são esses modelos de editorial office e como que funciona no instituto onde eu trabalho. Vou falar mais especificamente sobre o que faz um editor científico de produção, que é o meu cargo, a minha posição atual. Vou falar também sobre o instituto no qual eu trabalho, que chama Bielstein Institute. É uma fundação, né? Vou explicar um pouquinho para vocês como funciona. Não é só um publisher, não é só uma editora. Nós temos nas nossas revistas, nós são duas, que eu vou contar para vocês um pouquinho sobre elas, que é o Bielstein Journal of Organic Chemistry, carinhosamente conhecido como B-Joc, e o Bielstein Journal of Nanotechnology, que é o jornal que é carinhosamente chamado de BJ Nano, que é onde eu trabalho, o jornal para o qual eu trabalho. Vou falar um pouco sobre o movimento de open access, mas infelizmente eu não vou ter muito tempo, só esse daria um toque. E vou falar sobre os outros projetos do nosso instituto, que são os simpósios, e mais recentemente nós lançamos os talks aí durante a pandemia. Como eu falei, eu trabalho para a BJ Nano, então vou falar um pouquinho para vocês. Eu sei que tem autores aí do Departamento de Física que submeteram papers conosco, para a gente, para o nosso serviço, inclusive eu vi um que foi recentemente publicado hoje, para minha surpresa. Gosto muito de ver o nome de vocês lá, viu gente? Vou falar da importância das mídias sociais para a divulgação dos trabalhos científicos, como é importante, é uma das ferramentas mais importantes que os pesquisadores têm para poder divulgar o trabalho hoje em dia. E por último, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, principalmente para as pessoas, para os alunos, pós-docs que estão considerando mudar de carreira. se a carreira de editora é para vocês, se é a praia de vocês, como é a minha praia. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu caminho, né? O meu caminho longo e tortuoso, mas não é um tortuoso ruim, é um tortuoso porque eu passei por muitos lugares diferentes. Então, como a maioria aí sabe, pessoal que me conhece aí, eu graduei na Física, no departamento aí, fiz, passei por vários laboratórios aí, escolhi o meu caminho como experimental. E quando eu graduei, eu queria, eu senti, no final da minha graduação, eu sentia que estava faltando alguma coisa, porque eu sempre gostei muito de biologia e eu queria me aproximar mais da área de biologia. Então, eu iniciei em 2007 um mestrado na biologia celular. Eu fiz um mestrado puramente de biologia celular, nessa época, eu trabalhei com a interação parasito-hospedeiro, o parasito que eu trabalhei é o tripanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, e eu fiz o meu mestrado inteiramente no ICB, no departamento de biologia celular e morfologia. em 2009 eu entrei direto para o doutorado, também em biologia celular, mas eu escrevi meu projeto de doutorado de maneira a voltar um pouquinho para a física, porque depois de dois anos de mestrado, eu estava sentindo falta da física. Então, eu escrevi um projeto de doutorado, o Bira foi meu co-orientador de doutorado, eu trabalhei muito em proximidade com ele e outras pessoas também do grupo, de física biológica, o Oscar, a Lívia Sima, a Paula, a Ana Paula, outras pessoas também que passaram por lá. E durante o meu doutorado, eu passei quatro meses do meu doutorado no Rio de Janeiro, no laboratório de pinças óticas, trabalhando com o professor Natan, com o único, né, idolatrado professor Moisés no Sennsweig, com o Bruno Pontes, que na época ele era pós-doc, hoje ele também é professor, lá no Rio de Janeiro. Então, eu terminei meu doutorado em 2013 e fiquei cinco anos no meu pós-doutorado com um tema maior em biofísica celular na Universidade de Chicago. E nessa época, eu estudei, a participação do colesterol de membrana nas propriedades mecânicas de células do coração, os cardiomiócitos, e como a ausência do colesterol interferia na força que as células do coração faziam no substrato. Bom, então, depois que eu terminei, né, o meu pós-doc, eu fui, eu vim para a Alemanha, trabalhei como deputy head, acho que a tradução melhor seria um tipo um co-chefe de grupo, co-líder de pesquisa, alguma coisa do tipo. Trabalhei junto com cirurgiões na Universidade de Heidelberg, e o meu foco nessa época foi trabalhar com câncer de sistema digestivo, de intestino, cólon, pâncreas, uma coisa totalmente diferente que eu já tinha feito, não envolvia muita física. Mas aí, desde a época do meu pós-doc, eu sempre me questionei se eu queria mesmo continuar na carreira acadêmica, apliquei para posições na academia, mas o meu foco era mesmo a parte mesmo de lidar com o manuscrito, eu gosto disso, uma coisa que eu sempre fiz com muito prazer, corrigir texto mesmo de colegas que não tinham inglês muito bom, sempre gostei de fazer isso. Então, eu comecei a aplicar para posições fora da carreira acadêmica, logo que eu cheguei aqui na Alemanha, eu comecei a aplicar mais assiduamente, e na pandemia, ano passado, eu fui contratada para trabalhar como editora científica no grupo de produção para o Bielstein Journal of Nanotechnology, que eu vou começar a chamar de BJ Nano, tá bom? Na instituição, Bielstein Institute, aqui em Frankfurt. Bom, e uma coisa assim que eu estou falando isso mais para os alunos que estão me escutando, e para vocês também, de repente, as pessoas mudam o interesse ao longo da carreira, mas um questionamento que eu sempre fiz, principalmente depois, quando eu estava mais ou menos na metade do meu doutorado, no meu pós-doc, a carreira acadêmica é para mim, então, se você é como eu, que acorda, toma café, porque café é essencial, né, gente? E pensa em ciência o dia inteiro, né? E faz ciência, pensa em ciência, né, e vai dormir, e depois faz a mesma coisa no dia seguinte, não significa que o seu caminho está traçado para você, existem várias opções fora da carreira acadêmica, tá bom? Se você acha que ciência é essencial na sua vida, assim como é para mim, tá? Mas você não se imagina líder de laboratório, você não gosta de dar aula, não gosta de preparar aula, corrigir prova, escrever projeto, submeter projeto, e o projeto não ser financiado, para os experimentais aí, né, a gente passa às vezes, sei lá, horas, horas e horas no experimento, e o experimento não dá certo. Se você também não tem muita, né, muito tato, muita vontade de orientar aluno, né, também às vezes, academia não, talvez não seja o seu caminho, né, isso não significa que você precisa desistir da ciência, né, você pode ser feliz em outros, por outros caminhos. Então, eu comecei, como eu falei para vocês, eu comecei muito a me questionar, o que eu vou fazer depois do doutorado, né, eu imagino que muitos de vocês também pensam sobre isso, porque o mestrado e doutorado no Brasil é uma bolha aconchegante, né, a gente tem bolsa, né, a gente tem aquele nosso mundinho, os nossos amigos, e é bacana esse tempo, né, o pós-doc já começa a ser um pouco tenso, porque você é pressionado a sair daquilo ali, porque o pós-doc não é uma posição permanente, né, então, a gente começa a questionar o que a gente vai fazer, e além do que, a academia a gente sabe que não consegue absorver 100%, né, das pessoas que a academia forma. Bom, então, a pergunta é, eu tenho opção de carreira fora da academia? Eu já falei que eu gosto de ciência, poxa, mas o que eu faço, né, eu não quero, eu não quero seguir o mesmo caminho que todo mundo segue. Então, existem vários caminhos a se seguir, né, e na indústria, né, mas eu gosto de falar, eu gosto muito de falar, e eu gosto de ajudar as pessoas a falarem, a terem a voz amplificada, eu gosto de fazer isso. bom, então, se você, assim, se você tem esse, né, perfil, né, você pode se encaixar na carreira de comunicação científica, existem, dentro dessa opção de carreiras, existem várias sub-opções, digamos assim, a opção que eu escolhi foi a opção de editor científico, editor de produção, mas dentro dos de editores, existem vários tipos de editores, né, existem várias categorias, hierarquia, uma carreira que você traça, né, além disso, se você não quiser ser editor, mas se você gosta muito de ajudar seus amigos, né, a melhorar o inglês nos manuscritos deles, traduzir coisas, você pode ser um copy editor, trabalhar como freelancer, né, corrigindo a língua, se você, né, tem interesse em jornalismo científico, no Brasil tem vários jornalistas científicos de respaldo, eu sigo vários, vários jornalistas científicos, e esses jornalistas científicos são essenciais, porque eles fazem muito a ponte da ciência com a população, e isso, nesses dias de hoje, que as pessoas estão negando, vacina aí, gente, isso é importantíssimo, essa comunicação, o convencimento da sociedade, né, se você tem um talento especial, né, de desenho, você pode ser um ilustrador científico, você se gosta de escrever, né, textos técnicos, você pode ser um escritor técnico científico, e se você gosta de fazer vídeos, de interagir com as pessoas de uma maneira mais pessoal, você pode ser um science blogger, um science youtuber, por exemplo, né, tem vários por aí. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como eu tracei um caminho fora da academia, na verdade, eu comecei a traçar esse caminho dentro da academia, né, e eu acho que o caminho, ele diverge um pouquinho em determinadas fases, mas muito desse caminho é comum, né, dentro e fora da academia. Então, uma coisa que eu acho imprescindível, né, para o indivíduo que está procurando um caminho a seguir, é fazer o networking. Então, o networking nada mais é do que você sair desse seu mundinho ali, em que você está confortável, que você é tímido, né, é difícil você aproximar de outras pessoas, então você fica lá na sua bancada, no seu computador, fazendo sua simulação, fazendo as suas contas, isolado, né, e você acha que aquilo ali, você está confortável naquela posição, mas você não está movendo para frente necessariamente, né, e o networking, que são as conexões que você faz com outras pessoas, é muito importante tanto na academia quanto fora dela, né, então o relacionamento com outras pessoas, falar para as outras pessoas o que você está pensando, receber informação dessas pessoas, isso é essencial para você mover, entendeu, para sair da sua bolha individual aí, se juntar a outras pessoas e seguir na sua carreira. mas o networking não é mágico, né, você tem que ter uma meta mais ou menos certa na sua cabeça, claro que as coisas mudam, mas é bom você ser organizado e bolar uma estratégia, então eu quero ser editor, eu tenho que fazer networking com pessoas que são editores já, mas às vezes é difícil você fazer esse pulo, então você tem que procurar pessoas que conhecem pessoas até chegar no grupo que você quer, né, isso é uma coisa que a gente não aprende, né, ninguém te fala, ah, faz isso, né, a gente meio que aprende na marra, né, o que é, tudo bem, né, a gente está aí é para isso, é para aprender mesmo. Bom, então se vocês forem a congressos físicos, eu até mesmo, tem algumas modalidades de congressos que você consegue fazer networking, mesmo virtual, mas falando no mundo aí, né, pré-pandemia, pós-pandemia, quando vocês forem a congressos, vão ao congresso, porque muita gente usa, né, essa premissa, ah, eu vou para o congresso, mas na verdade vai passear, né, é claro, nada contra passeio, eu acho válido também, né, ter um pouco de lazer, conversar com as pessoas, também em situações informais é importante, mas é importante, quando você estiver no congresso, fique lá no congresso, converse com os pesquisadores, com as pessoas que estão apresentando pôster, né, veja o que o seu colega de porta ali, de, né, de sala de alunos está fazendo, ou do laboratório do lado, ou em instituições diferentes, falem com os editores, mostrem os artigos para os editores, ah, está dentro do escopo da sua revista, o que eu poderia fazer para melhorar, ah, eu queria entrar na sua empresa, como eu faço, né, representantes de empresa, a mesma coisa, tem vários representantes de empresa que vão a congresso, é claro que eles estão querendo fazer propaganda do produto que eles vendem, mas muitos ali também estão recrutando outras pessoas interessadas, né, então conversem com as pessoas. Além disso, o jeito que a gente monta o CV, resumir, carta de apresentação, que chama cover letter, né, para a indústria, para a carreira de editor, ou para a academia, são diferentes, depende do país para o qual você vai aplicar, então, procurem saber como que é feito, como são feitos esses documentos, né, pode colocar foto, não pode colocar foto, a carta de recomendação também é um ponto meio crucial, porque algumas posições pedem a carta de recomendação, e se vocês precisarem de carta de recomendação, sejam organizados, né, tenham a cortesia de pedir às pessoas com antecedência por carta de recomendação, né, porque a carta de recomendação não fica pronta da noite para o dia, as pessoas têm os compromissos delas, né, a pandemia, as coisas escalaram, está tudo muito difícil, e se você precisar anexar certificados, faça isso de maneira organizada, né, coloque um índice para as pessoas virem o que tem lá dentro, né, além disso, isso funcionou muito para mim, as mídias sociais funcionaram muito para mim, eu conectei com muitas pessoas, principalmente através do Twitter, perguntei para vários editores como que fazia o currículo, né, qual foi o caminho que eles traçaram, eu fui a muitos congressos sobre comunicação científica, né, então, eu achei que as mídias sociais ajudaram muito nisso, a conhecer pessoas diferentes, de países diferentes, e acho que em linhas gerais, as pessoas que estão querendo traçar um caminho dentro ou fora da academia, tem que começar a fazer a propaganda do seu produto, né, e o seu produto é você mesmo, o que significa isso? Como que eu posso fazer com que o meu currículo seja mais atraente do que da pessoa X e que o empresário me contrate ao invés de contratar outra pessoa, né, o que nós temos é o nosso produto, nós somos o nosso produto, né, então a gente tem que saber vender o nosso produto, coisa que a gente também não aprende na pós-graduação. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre o que faz um editor científico, existem várias, várias escalas de editor científico, vários tipos de editor científico, mas existem duas etapas do processo, né, de editoração de um manuscrito e eu sei que a maioria de vocês já sabe como que funciona, mas talvez tenha algum aluno que não entenda o processo, então eu vou explicar muito rapidamente aqui, simplificadamente, então o processo de publicação de um manuscrito começa quando os autores concordam no manuscrito, numa versão final do manuscrito, os co-autores aprovam a ordem de autores, etc., o paper é submetido para uma revista, o editor dessa revista vai escolher outras pessoas, outros especialistas que vão fazer avaliação do mérito científico do seu manuscrito, né, esse processo é chamado de peer review, peer significa pares, então são pessoas da área que vão olhar o seu manuscrito com olhar crítico e vão escrever relatórios sobre o seu manuscrito, relatórios desses que vão ser enviados para os autores e para o editor, e aí existe um diálogo entre autor e editor até que o paper seja aceito ou rejeitado, tá bom? Então assumindo, né, que o paper seja aceito, o paper, ele é mandado de uma maneira para a revista e depois, de maneira mágica para algumas pessoas, esse paper vira um PDF ou vira um HTML bonitinho, bacaninha, para ser publicado, né, e aí o autor faz a prova, o proof, né, o proof seria essa versão mais ou menos final do manuscrito ou quase final, e aí o paper é publicado, tá, eu estou pulando algumas etapas, viu gente, mas é mais ou menos em linhas gerais, é isso aí. Existem, eu vou falar para vocês, existem escritórios editoriais, editoras, né, que trabalham com editores que trabalham separadamente, peer review e a parte de produção, pré e pós aceite, e existem modelos editoriais que trabalham também na interseção entre esses dois conjuntos, que é mais ou menos o modelo do jornal que eu trabalho, né, que seria um modelo misto. Bom, o editor científico, ele pode, ele faz diversas coisas, então eu quis citar algumas que eu acho importante aqui. Ele amplifica a voz dos autores e essa amplificação acontece em vários níveis, né, primeiramente, ele dá credibilidade ao trabalho dos autores através do processo tipo de peer review, processo de publicação, etc. O paper publicado, ele tem credibilidade, né, ele foi um paper que passou por um julgamento, além disso, o editor, ele auxilia o autor no processo de contar a história do manuscrito, porque a gente acha que ciência é objetivo, porque é só dados, mas existem maneiras e maneiras de você contar a sua história, dados contam uma história, né, e você quer que o leitor entenda a história que você quer contar, então o editor ajuda, ajuda o autor nesse aspecto, o papel do editor é ajudar, né, apesar que algumas pessoas encaram o editor como vilão, e o editor também, ele tem essa função de divulgação dos manuscritos, essa função de marketing dos manuscritos dos autores. Além disso, o editor, ele verifica melhor a qualidade e o conteúdo do manuscrito, dependendo, né, do, ao longo, em que parte do processo aí de publicação os autores, o editor pega o paper, o editor, ele seleciona os referis, como eu já expliquei para vocês, toma decisões importantes acerca do manuscrito, como por exemplo, o manuscrito vai ser rejeitado ou vai ser aceito, vai passar para qual etapa agora, né, da produção. Como o editor trabalha para uma empresa, né, ele também é responsável pelo desenvolvimento de estratégias para a melhoria do jornal ou da revista para a qual ele trabalha. E, talvez, a função mais importante, na minha opinião, que faz um editor científico, é fazer a ponte entre o pesquisador e a comunidade, seja ela científica ou não, através da amplificação da voz e através da facilitação da linguagem, coisas do tipo, né, porque o respaldo, muitas pessoas acham que a ciência em si tem respaldo, tem credibilidade, mas se as pessoas, né, não entendem o que a ciência fala, as pessoas vão acreditar no tio, na tia, na avó que mandaram um vídeo de WhatsApp para eles, né, ao invés de acreditar no paper, ao invés de acreditar na ciência. Então, a culpa também é nossa, né, se essas coisas acontecem. Bom, os modelos de editorial office mais comuns, né, são basicamente dois. O modelo, o primeiro é o modelo no qual todos os editores são contratados por determinada editora e tanto da parte de peer review quanto da parte de produção, pós-aceite, trabalham em regime de dedicação exclusiva para a revista. E existem modelos mistos, né, que envolvem editores contratados, dedicação exclusiva e editores externos que são ou convidados ou fazem parte do corpo editorial de determinadas revistas e que é o nosso, que é o caso das revistas do Bielstein Institute e a parte de peer review é feita, no nosso caso, por editores e pesquisadores, a parte editorial do peer review é feita por pesquisadores ou professores que são convidados ou fazem parte do nosso corpo editorial e os editores de produção, ciência e conteúdo, mais a parte de quality control, né, que verifica se o seu manuscrito tem plágio, se você está usando figura de um outro manuscrito, verifica copyright essas coisas, então, no nosso escritório os dois times trabalham dedicação exclusiva, tá bom? e como eu já falei, existem essas duas revistas que são do Bielstein Institute e eu trabalho para o BJ Nano, né, que é o que está aí embaixo, esse aqui, Bielstein Journal of Nanotechnology. É, opa, ah, sim, é, bom, o que que faz um editor científico de produção, né, o que é o que eu faço? O editor científico de produção, ele vai avaliar o conteúdo científico do manuscrito, a gente não faz só edição de inglês ou de figura, a gente também, a gente tem que ver se aquela, por exemplo, referência faz sentido ali, mesmo o paper tendo passado por peer review, né, a gente ainda faz esse controle de qualidade novamente dos manuscritos que a gente recebe. A gente, obviamente, verifica se o manuscrito está formatado de acordo com os padrões da nossa revista, porque isso é importante que todos os manuscritos sejam tratados de maneira igual e de maneira homogênea, né, a gente melhora a qualidade de apresentação de figuras no manuscrito através de diálogo com os autores, né, de sugestões. Por exemplo, o autor mandou submeter uma figura com baixíssima resolução ou com a fonte dos gráficos minúscula que não dá para ninguém ver, então a gente comunica com os autores o tempo todo, ah, submete uma figura com resolução melhor ou aumenta a fonte do gráfico, né, mas nesse sentido. Uma das partes que eu mais gosto do meu trabalho, que é, para muitos, é loucura isso aí, eu gosto muito, que é fazer a parte do copy editing dos textos, que é basicamente a gente verificar a gramática, né, se o sujeito concorda com o verbo, se a frase está longa demais, se a mensagem está sendo comunicada de maneira eficiente, né, e isso é uma arte, porque você precisa saber dosar até quando você pode interferir na voz do autor, porque o editor, ele tem que entender que o paper não é dele, é do autor, né, então esse copy editing é uma arte, na minha opinião, e que eu gosto demais. Além disso, né, então no geral o editor científico de produção, ele auxilia os autores a melhorarem o conteúdo e a estética do manuscrito, então eu estava brincando aqui com o meu marido, né, falando que a gente faz tipo, você vai no esteticista, né, e faz um lifting facial, uma harmonização facial, essa é a expressão, nós fazemos a harmonização do manuscrito, mas a gente ainda melhora o conteúdo, coisa que a harmonização não faz, né, pra você, né, o conteúdo é difícil melhorar às vezes. E a gente faz também a divulgação científica, que eu acho, né, uma parte importantíssima, né, pra amplificar o alcance que o seu manuscrito pode ter. O nosso instituto, o Bielstein Instituto, ele é um instituto antigo, é um instituto na Alemanha, muito, muito famoso na Europa, e ele começou ali, em 1881, quando a primeira edição do Bielstein Handbook of Organic Chemistry foi publicada, né, e na verdade não é um livro, é uma biblioteca, é uma enciclopédia que ocupa uma sala, muito bacana, né, então, o início da história do instituto foi com essa publicação aí, que é um livro muito usado até hoje na área de química orgânica. Em 1951, o Bielstein Instituto foi fundado pela Max Planck Society, e anos depois os jornais começaram a ser lançados, então, em 2005 foi lançado o Bidioque, que foi o primeiro Open Access Journal do Bielstein Institute, e em seguida, cinco anos depois, o Bidjei Nano foi lançado, também, desde o nascimento, o Open Access Journal, e em 2019 nós lançamos o Bielstein Archives, que acho que os físicos conhecem o modelo do Archive, no nosso Archive, quando os manuscritos são submetidos, os manuscritos já saem com um DOI, o DOI é um string de letras e números que identifica o seu manuscrito, como se fosse a impressão digital do seu manuscrito, né, e o interessante da nossa instituição é que nós temos projetos, né, além dos jornais, então, é uma fundação, a Bielstein Institute, é uma fundação sem fins lucrativos, e isso aqui na Alemanha, você tem que ter um patamar, você tem que ter, para ter um status de fundação sem fins lucrativos, passa por uma avaliação para ver se isso é real ou não, então, a gente tem essa avaliação, esse status de fundação sem fins lucrativos, e a nossa missão é o Open Science de qualidade e gratuito, isso significa desburocratização da ciência, né, levar a ciência para onde ela tem que ser levada, para todo mundo, né, então, isso significa que os autores que publicam conosco não pagam para publicar, os leitores que querem ler os nossos manuscritos, não pagam para acessar, e isso a gente, às vezes, não valoriza muito, porque, como a gente faz parte, né, vocês fazem parte de um instituto federal, né, que tem o periódico CAPS, né, que abre as portas, que paga muito subscription, né, vocês têm acesso a vários manuscritos, mas, quando você, por algum motivo, não está afiliado e precisa de um manuscrito, você tem ou que pagar uma quantidade absurda, ou pedir para alguém, né, para baixar o paper para você, o que é muito inconveniente. Então, como eu falei para vocês, os nossos projetos principais, o carro-chefe, os carros-chefes do Bielstein Institute são os jornais, nós somos, os dois jornais são Open Access Platinum, o que que significa isso? Eu vou ter que falar rápido aqui para vocês, porque só a explicação de Open Access, do movimento Open Access, daria um toque, mas existem três vias, né, básicas de Open Access, a via verde, Green Open Access, a via dourada, o Golden Open Access e o Platinum Open Access. O Green e o Gold são vias de Open Access que os autores, eles têm que pagar para poder publicar, mas, depois que essa taxa é paga, os leitores, eles têm acesso, né, e para o Gold Open Access, por exemplo, essa taxa pode chegar a 9.500 euros, que, no caso de países, né, fora da União Europeia, existe um acordo aí que eu não vou entrar em detalhes, mas, né, muitas vezes os pesquisadores têm que pagar do próprio bolso essa quantia absurda. Já o Platinum Open Access, né, como diz esse cadeadinho aberto, é aberto, isso significa que os autores não pagam nenhuma taxa para poder submeter o manuscrito e os leitores também não pagam para acessar, né, então as nossas duas revistas têm esse selo do Directory of Open Access Journals e, além das nossas revistas, nós temos três projetos, né, o Bielstein Archives, o Simpósio, existem outros projetos também, mas esses são os principais. O Simpósio, em situações de não pandemia, a gente faz encontros pequenos, físicos, né, e sobre temas diferentes da ciência, e o Bielstein Talks, ele surgiu com a pandemia, nós consultamos a nossa comunidade, nossos autores, através principalmente de mídias sociais, a gente pergunta, o que vocês estão querendo, o que está faltando para vocês? Então, as pessoas falaram que eles estavam sentindo necessidade de talks pequenos ao invés de um congresso que dure dias, né, durante a pandemia, fica, ninguém aguenta mais ver, né, seminário, seminário online, então, essa foi uma alternativa que nasceu com a pandemia. Bom, a vantagem de se publicar conosco, além da vantagem óbvia que ninguém paga, é que as publicações são totalmente financiadas pelo nosso instituto, os autores não pagam esse APC, que são Article Processing Charges, por definição, porque por definição nós somos Platinum Open Access, seguimos um sistema de publicação não comercial, né, como eu já expliquei para vocês, mas apesar disso, nossos manuscritos, eles passam por um processo de peer review extremamente rígido, né, como todos os outros jornais sérios, não predatórios, como é de se esperar, por pessoas da área, e uma grande vantagem para os autores é que eles, com essa via de Open Access Platinum, eles retém o copyright do manuscrito, né, através dessa licença CCBY, existem vários tipos de licença CCBY, mas é uma das licenças mais amplas, né, de copyrights, isso significa que os autores, eles podem divulgar os manuscritos de maneira livre, por blog, por mídias sociais, desde que propriamente citado o manuscrito, se você está divulgando o seu manuscrito, né, se você publicou um manuscrito que não foi conosco, verifiquem qual é o copyright que o seu manuscrito foi submetido, para ver se você pode fazer o que você está fazendo, tá bom? Isso pode ter implicações legais para você lá na frente. Já expliquei também da vantagem para os leitores que eles podem acessar os nossos papers sem custo. Os papers, eles são arquivados em repositórios, né, dentre eles PubMed, Google, Web of Science, Scopus, dentre outros. E nós recebemos manuscritos de vários temas, eu vou falar agora do BDA Nano, que é onde eu trabalho, sobre vários temas da nanotecnologia, e às vezes a gente também recebe manuscritos para um compilado de assuntos, de temas específicos, que são os temeric issues. E além disso, né, como eu já expliquei para você, outra vantagem, né, do nosso instituto, dos nossos jornais, é que a gente consegue conversar com o pessoal do Quality Control o tempo inteiro. O Quality Control é muito importante porque eles verificam se existe plágio nos manuscritos, né, se as pessoas estão citando, quando usam uma figura de um outro paper, se as pessoas estão citando o copyright de maneira correta, porque existe uma frase específica que tem que ser citada no manuscrito, em caso de paper de revisão, por exemplo, né, então esses dois times são na mesma, são no mesmo escritório, né, a gente conversa o tempo todo. Bom, então, no jornal BDA Nano, né, se vocês quiserem, se vocês digitarem bjnano.org, vocês vão cair nessa página, o nosso editor-chefe é um professor, o professor Thomas Schimmel, do Karlsruhe Institute of Technology, e a nossa managing editor é a Dr. Wendy Patterson, então se vocês quiserem entrar em contato com ela diretamente, o e-mail dela está no site do Bionstein Institute, então, se vocês digitarem, vocês conseguem entrar, e essa é a cara do nosso site. Se vocês quiserem, né, dar uma olhada nesses temeric issues, então vocês entram em artigos, articles, temeric issues, e lá vão estar os artigos dos temeric issues que já foram publicados, tá bom? E aí que tem a lista, né, se vocês entrarem naquele link, essa é a lista dos manuscritos que já foram publicados, em cada setinha tem os manuscritos por temas, vocês podem dar uma olhada, por que que eu tô falando isso? Porque nós sempre recrutamos guest editors com ideias para os nossos manuscritos, para os nossos próximos temeric issues, então se vocês, professores, né, tiverem alguma ideia que queiram dividir com a gente, que queiram colaborar com a gente, se vocês quiserem ser guest editors, por favor, entrem em contato comigo, ou com a Wendy Patterson, eu vou deixar o meu e-mail no final aí, para vocês tirarem um print screen da tela, também se vocês quiserem me mandar perguntas, qualquer coisa que não ficar muito claro, tá, podem entrar em contato comigo, que uma das coisas que o editor faz é responder e-mail, viu gente? Esqueci de citar isso aí. Bom, então nós temos um temeric issue aberto, que é New Trends e Nanobiotechnology, e esses são os guest editors, são pessoas convidadas, né, a fazer a parte da editoração do peer review dos manuscritos, então se vocês têm algum manuscrito aí já, né, no ponto aí de sair, se vocês tiverem interesse em submeter para esse special issue, podem mandar para o nosso sistema, né, de submissão, se vocês quiserem fazer alguma consulta com a gente, mandar algum e-mail, etc, também com sugestões, fiquem à vontade, tá bom? Como eu falei, nós temos outros projetos, né, no nosso instituto, o Bioshtain Talks, que como eu falei para vocês, surgiu na pandemia, e nós temos dois talks agora em fevereiro, que são talks sobre um tema específico, e o próximo vai ser dia 17 de fevereiro, e o tema do talk é Thermodynamic Studies of Enzyme Catalyzed Reactions, então se vocês trabalharem nessa área ou tiverem algum interesse, façam a inscrição, vou mostrar para vocês aonde no site que a gente encontra, então esse é o site do Bioshtain Institute, não é do BJ Nano, tá bom? Então vocês entram no site do Bioshtain Institute, e na primeira linha ali de links, tem talks, e aí os talks que estão em aberto, que os próximos talks estão ali à lista, então vocês entram, né, e façam a inscrição que é gratuita, ah, eu esqueci de falar, isso é gratuita, mas precisa fazer inscrição, a inscrição é gratuita tanto para simpósios quanto para talks, tá gente? Só prestem atenção no horário, porque esse horário que eu coloquei aqui é o horário aqui da Alemanha, então só verifica qual é o horário no Brasil do talk. Bom, então eu vou falar aqui sobre uma coisa que eu gosto muito, né, que é a importância da divulgação do trabalho científico através de mídia social. Eu sei que muitas pessoas não gostam de mídia social, porque não querem divulgar coisas pessoais, eu entendo, mas existem perfis profissionais que vocês podem criar, perfis profissionais, e fazeria isso através de perfis profissionais. Através das estatísticas que a gente levanta no nosso jornal, a gente viu que a maneira mais eficiente do paper atingir o maior número de pessoas é quando o próprio autor faz a divulgação científica do manuscrito dele. É óbvio que nós, como instituição, nós fazemos também a divulgação do manuscrito de vocês, nós temos uma conta no Twitter, e nós temos também uma conta no LinkedIn, mas o paper ele não alcança tantos olhos, tantas mãos, quanto quando o próprio autor faz isso, o que é incrível. E o mais incrível ainda é que dentre as ferramentas de mídia social, uma das que mais atrai a atenção de pessoas é o Facebook. E isso, para mim, foi uma surpresa. Então, usem essas ferramentas, independente de qual for, para vocês mostrarem para as pessoas o que vocês estão fazendo, porque os manuscritos eles precisam de citação e eles precisam de alcançar as pessoas. Então, essa parte é muito importante também. Não é só você colocar o que você publicou um paper no seu látice, ele precisa alcançar as pessoas para ele ter significado além da ciência que ele contém. E, no nosso caso, como o autor ele retém, através do Open Access, essa licença CCBY, esse Copyright, há uma ampliação das possibilidades que os autores podem usar para divulgar o manuscrito. Então, prestem bastante atenção antes de fazer essa divulgação dos manuscritos de vocês para verificar qual licença vocês têm. Então, já que hoje em dia eu não tenho experimento, eu não vou para a bancada, mas eu resolvi fazer um experimento social para mostrar que a mídia social funciona. Então, eu tenho uma conta no Instagram que não é profissional, meio a meio, estou pensando se eu faço uma profissional ou não. Mas eu falei, vou fazer um exercício aqui, um experimento. Aí, eu perguntei para os meus seguidores que eu não tenho muitos seguidores, aí eu falei, ninguém fala isso não. Aí, eu falei assim, vou colocar essa pergunta aqui, se você tivesse a chance de conhecer um editor científico, quais perguntas você perguntaria a ele? Eu coloquei a minha cara a tapa aí, porque eu até coloquei uma perguntinha ali um pouquinho, capciosa. aí eu coloquei uma caixinha de perguntas e por incrível que pareça, as pessoas perguntaram coisas. Eu achei bacana essa troca com as pessoas. Bom, então, as perguntas, as principais, eu selecionei para mostrar para vocês. A primeira pergunta, vocês leem tudo? Os editores científicos leem tudo? Eu não posso responder para todos os editores científicos, mas a gente tem que ler no BioStein, no nosso time de produção e no time de quality control, a gente precisa, porque principalmente no time de produção, a gente tem que corrigir a língua, ver se aquela referência faz sentido, se os seus gráficos estão plotados de maneira correta, se tem título no eixo, mas a gente esquece de fazer essas coisas. Então, a gente tem sim que ler o paper todo e a gente gosta de ler paper, a gente é obcecado por ler paper, a gente gosta. Agora, essa pergunta também é bem bacana. qual que é a função do editor em promover ciência de qualidade nesses tempos de obscurantismo e negacionismo? E eu falei, a maneira que eu respondi a pergunta na minha mídia social foi esse papel de ponte mesmo que o editor tem que fazer com a população, com os pesquisadores de áreas diferentes, para desmistificar mesmo essas coisas que são às vezes mandadas por WhatsApp. Fake news, gente, nossa, esse negócio roda muito mais rápido do que deveria rodar. E a gente precisa como cientista, como divulgador científico, desmistificar isso, mas usar palavras fáceis que as pessoas entendam. Então, a pergunta é lá difícil de responder. Difícil não, né? Por que às vezes os editores são tão rudes? Então, existem duas maneiras de responder essa pergunta na minha opinião, tá? Eu respondi uma só, porque não tive muito tempo. Então, tem duas coisas. Primeira coisa, o processo de peer review, de submissão até o aceito do manuscrito, não é algo que você deveria levar para o lado pessoal, porque as pessoas estão julgando a sua ciência, não você. Eu sei que a gente confunde o que é a gente, o que é a nossa ciência, porque aquilo está tão embebido no nosso ser, na nossa alma, que a gente não sabe distinguir uma coisa da outra, né? Mas o editor não sabe quem você é, e mesmo se ele soubesse, o processo tem que ser feito de maneira a não ter nenhum viés, né? De uma maneira objetiva. Mas existem pessoas que são ruins mesmo, né? Igual quando, às vezes, você vai num médico, tem um médico que te trata mal, você vai, né? Em qualquer prestação de serviço, às vezes, você é tratado mal, né? Então, por esse lado, existem profissionais bons e ruins. Então, mas uma coisa que eu queria passar uma mensagem para vocês aqui, se vocês já tiveram uma experiência ruim, não generalizem essa experiência ruim. As pessoas são diferentes, e prestem atenção nas revistas pelas quais vocês estão submetendo esses manuscritos e evitem da próxima vez, né? Tentem evitar, né? E não generalizem, por favor, essas experiências. E a maior dificuldade que é encontrada, né? A última pergunta, qual é a maior dificuldade encontrada durante a carreira de um cientista, jornada de um cientista? Me impressionou porque essa pergunta foi de uma pessoa que não é da ciência e que teve um interesse, né? Olha só que bacana, tá vendo? A gente consegue fisgar essas pessoas também. Você sabe muito mais, né? Da dificuldade de um cientista do que eu, né? Aliás, eu sei também, porque a gente não deixa de ser cientista não é uma jaqueta que você tira, né? Uma vez que você põe, você não tira, é a sua pele, né? Então, a maior dificuldade, na minha opinião, atualmente, é falta de verba, né? Isso tá difícil, né? Tá muito difícil. Tá ficando pior. E também, às vezes, a falta de perspectiva, principalmente para as pessoas que estão entrando ou que estão tentando entrar na carreira acadêmica, né? O gargalo tá cada vez mais estreito, né? Pra absorção de doutores que estão sendo formados. Bom, então, esse aí foi o meu experimento social. Me diverti muito. Talvez eu faça outros aí no futuro. Bom, agora, gente, eu tô terminando, né? Meu toque. Eu gostaria, antes de colocar alguns pontos positivos de que eu acho, né? De ser um editor científico. Bom, eu, como editora científica, eu tenho o privilégio, o prazer de acessar pesquisas e descobertas científicas em primeira mão. Pesquisas que nunca ninguém viu, ou pouquíssimas pessoas viram, né? Dados que pouquíssimas pessoas mexeram. Isso é maravilhoso a gente ver a ciência, sim, né? Em primeira mão, novidade. Papers bons que chegam pra gente, né? É magnífico isso. Isso pra mim é uma das melhores coisas, uma das coisas que eu mais gosto. E como a minha formação é uma formação interdisciplinar, como vocês viram no início do meu toque, a gente do BJA e Nano, a gente recebe manuscritos de todas as áreas do conhecimento, né? E é sempre muito bom, tá? Poder rever várias coisas que eu vi, aprender coisas novas, porque, por exemplo, química, né? Eu comecei a ter um contato maior com química, talvez no meu pós-doc e tal, mas é sempre bom a gente ver coisas novas que estão surgindo por aí e acompanhar as coisas aí que a gente já sabia, né? Eu tenho o prazer de trabalhar num time que a gente discute ciência. São cientistas, né? O pessoal da produção, o pessoal também do Quadro e Control. Então, a gente discute entre nós qual é a melhor maneira de reescrever uma frase. A gente está preservando a voz do autor. Isso é uma preocupação que a gente tem muito, né? Porque a gente fornece esses serviços de copy editing de graça também, mas é um serviço, assim, como eu falei, é uma arte, né? Você tem que saber muito bem dosar, saber que o manuscrito não é seu. E eu gosto muito dessa discussão científica porque a gente discute a ciência, discute várias coisas e é uma coisa que eu pensei que eu ia sentir falta, né? De discutir ciência, mas não é o meu caso, né? Bom, é uma coisa bem bacana, né? Que eu percebi nessas revistas. Existem autores que são muito fiéis aos nossos jornais. Eles sempre mandam os manuscritos para a gente. E é muito bacana a gente ver o acompanhamento, acompanhar a evolução das pesquisas desses grupos, né? Eu gosto muito de ver isso, o desenvolvimento, a ramificação que os manuscritos têm. Às vezes o manuscrito passa pela mão do mesmo editor, às vezes não, mas a gente sempre vê os mesmos autores, é muito legal. E por fim, eu acho que ser editor científico é um aprendizado contínuo. Eu sempre estou vendo coisas novas, sempre aprendendo coisas novas, linguagem diferente, cada área tem a sua, o seu jargão específico. E é uma ampliação de conhecimento incrível, né? Trabalhar nessa posição. Recomendo, tá, gente? Mas essa carreira, às vezes, não é para todo mundo, né? Então, se você é uma pessoa que está aí no seu doutorado questionando qual caminho você quer seguir ou no pós-doc, né? Se você, por exemplo, tem uma área, se você tem interesse por uma área do conhecimento muito restrita e você só se importa com o que o seu grupo de pesquisa faz ou a meia dúzia de pessoas semelhantes a você, se você não está nem aí para o que o seu colega de parede, de laboratório vizinho faz, né? Não vá para a carreira de editor científico, porque você vai, não vai gostar, né? Você precisa, para ser um editor, você precisa respeitar, reconhecer áreas diferentes, né? Abraçar a existência de outras coisas, está aberto a isso. Se você não gosta de escrever, você tem pavor de escrever manuscrito, tese, dissertação, texto de divulgação científica, não vão para esse caminho, porque a gente tem que escrever editoriais, a gente tem que mexer com textos que outras pessoas escrevem, o que dá, acrescentam uma camada aí de complicadora, né? Então, se vocês não gostam, não vão para esse caminho. Se você não gosta de inglês, aí é complicado, porque o inglês, querendo ou não, é a linguagem da ciência, a gente escreve os manuscritos em inglês, a maioria deles, eu sei que existem revistas em outras línguas, revistas brasileiras, revistas alemãs, francesas, mas o inglês, feliz ou felizmente, é a língua da ciência. Então, se você tem pavor de inglês, não se torne editor científico. Ah, isso é um ponto dedicado. Se vocês são apaixonados pela parte técnica da ciência, isso significa, se você é um experimental, se você dorme na sua bancada, se você não se imagina longe do seu microscópio, longe do seu experimento, se você não consegue pensar que você vai ficar um dia sem seu código, sem compilar alguma coisa, sem fazer uma conta, apesar que com a editora a gente às vezes tem que conferir algumas coisinhas, mas não é a sua conta, se você tem esse apego emocional, eu não recomendaria passar para a carreira de editor, porque a gente não faz isso, a gente tem um trabalho de escritório, a gente responde e-mail, a gente vê paper, a gente conversa com outras pessoas, mas a gente não faz experimento. E se você é uma pessoa que não consegue lidar com pressão e deadlines, eu acho que uma pessoa que está na ciência geralmente consegue lidar com esse tipo de pressão, mas vocês como autores sabem que os autores querem os manuscritos para ontem, e a gente como revista, a gente não recebe o manuscrito de um autor, a gente recebe manuscrito de diversos autores ao mesmo tempo, com toda essa pressão acumulada, e a geração, esse processo de geração inclusive do proof, não é mágica, são pessoas trabalhando por trás ali do manuscrito, controle de qualidade violento ali atrás, para garantir um manuscrito bem feito, bonito, harmônico, se vocês quiserem. Então, você tem que estar aí apto a lidar com esse tipo de pressão e você tem que ser uma pessoa muito organizada. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, estou terminando o meu seminário, espero que não tenha sido muito chato, muito entediante aí para vocês, e eu gostaria de agradecer a vocês muito, muito pelo convite, na verdade, desde que eu passei para essa posição, que eu comecei nessa posição, eu comentei com o Gabriel, ai Gabriel, isso é tão legal se eu pudesse dar o seminário para a física, porque é uma honra tão grande, é uma coisa assim, tão tradicional, ele falou, não, nós vamos dar um jeito, nós vamos dar um jeito, aí na época era o Dickman que estava fazendo, estava por trás do seminário, depois foi a Carol, então eu agradeço vocês todos aí pelo convite, foi um prazer enorme falar para vocês hoje, gostaria de agradecer também todos que ficaram até o final, e que prestaram atenção, eu sei que está muito difícil aí essa carga de informação, somente virtual, por causa da pandemia, então se vocês permaneceram até aqui, muito obrigada, os que me deixaram no meio do caminho também não tem problema, agradeço também do mesmo jeito, gostaria também de agradecer a todas as pessoas que estão me ouvindo, que fizeram parte da minha trajetória acadêmica, e da minha parte, e fora mesmo da academia, tenho muitos amigos do Departamento de Física, muitos colegas, na época, que foram meus colegas que são professores hoje, eu não vou citar nomes, porque eu não quero esquecer ninguém, são todos igualmente especiais, mas eu não posso deixar ao mesmo tempo de agradecer ao Laboratório de Física Biológica, que me acolheu no meu doutorado, que eu fiz parte dos meus experimentos lá, a Albira, o Oscar, a Lívia Sima, que são professores do departamento, o Oscar aposentou, mas para mim, sempre vai ser, e eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, professores meus também, que foram professores durante a graduação, muito obrigada por tudo, por todos os ensinamentos, carrego todos vocês no meu coração, muito obrigada por tudo, e é claro que eu não poderia deixar de agradecer à empresa na qual eu trabalho, o Bielstein Institute, principalmente ao time de produção, que é o time ao qual eu pertenço, incrível o time, se vocês mandarem manuscritos para a gente, tenham certeza que vai cair em excelentes mãos, e também o time de relações públicas, que é o time que faz a divulgação científica, eu trabalho muito em proximidade com eles, porque é uma parte que eu tenho interesse, então agradeço a eles também, e eu gostaria, se vocês quiserem me mandar e-mail sobre qualquer assunto científico, sobre opções de carreira, eu vou responder os e-mails, claro, eu respondo, eu recebo muitos e-mails, então tenham paciência que vai chegar no de vocês, então vocês podem tirar um print screen dessa tela, meu e-mail está aí, o meu endereço no Twitter também está aí, me sigam no Twitter, né, se vocês quiserem também, por favor, adicionem o Twitter do Bielstein Institute, para inclusive acompanharem, né, se o manuscrito de vocês foi divulgado ou não, retweetem também, se possível, sempre, e acessem o nosso site do Bielstein Institute, que está aí o endereço, para acompanhar os nossos outros projetos, os nossos toques, os nossos seminários, se vocês tiverem interesse em participar, e se vocês quiserem também submeter manuscritos para a gente, os manuscritos de vocês serão muito bem-vindos, eu gosto muito de ver os brasileiros lá, tá bom? Então é isso, eu termino por aqui o meu toque, e estou aberta a perguntas, né, se vocês tiverem interesse em fazer perguntas, e muito obrigada por tudo. Obrigado a você, Bárbara, bem legal. Então, se vocês quiserem ligar o microfone aí, para a gente agradecer a Bárbara. Obrigada, gente. Então a gente abre para perguntas, não sei se o Gabriel quer. só vou pedir para quem quiser fazer pergunta, levantar a mão, tem um mecanismo aí de levantar a mão e ligar o microfone na hora que for fazer pergunta, para não, não sei, não criar mais barulho do que o necessário, às vezes acontece. O Gustavo Guerreiro levantou a mão. Gustavo. Oi, obrigado, bem interessante, bem legal seu seminário. Obrigada. Minha dúvida é se os jornais do Bairro Stein Institute são open access, quem financia o Bairro Stein Institute? Como fazem para ter financiamento para que todo o processo seja livre, seja free? Então, o Bairro Stein Institute, eu não tenho muitas informações, porque não é minha praia essa parte de management, mas eu conversei com alguns colegas, porque isso é uma pergunta recorrente, eu acho que, eu não sei a tradução direito, mas o dinheiro vem de investimentos em capital market revenues, eu não sei como que traduzem isso, mas mercado de capitais, talvez? Eu não sei, mas a instituição é financiada através disso. Respondi a pergunta? Agora, o que é isso, eu não sei, viu gente? Se vocês quiserem mais informações, entrem em contato com o pessoal, entrem no Bairro Stein Institute, e tem o pessoal que fica responsável por essa parte de management, então mandem e-mails e perguntem. Tem a ideia de se expandir para outras áreas? Do conhecimento? Então, ah, uma pergunta interessante, não sei. Por enquanto, a gente, a área de nanotecnologia é uma área em si muito ampla, agora outras áreas do conhecimento que eu saiba no momento não, infelizmente. Mas é, eu posso levar como sugestão. Obrigado, obrigada. Imagina. Agora, o Eduardo Valadares está com a mão levantada. Eduardo, por favor. Bom, eu queria agradecer a Bárbara, eu achei muito interessante, Bárbara, porque eu, na realidade, na minha família, eu atuo como uma espécie de editor. Minha irmã fez doutorado em medicina lá na Unicamp e todos os artigos em inglês, porque eu fiz um postdoc na Inglaterra de três anos e ela me mandou. E minha sobrinha, e a minha sobrinha, que fez o mestrado dela em Nova York, eu também, eu fiz, na área de direitos humanos, eu fiz toda essa parte de revisão, de edição. E eu acho que os físicos têm uma coisa interessante com linguagem, eu acho que a gente tem uma coisa especial em relação a também trabalhar nessa área interdisciplinar. Aí eu achei muito bacana isso que você falou, porque de alguma forma eu passei por isso. Eu também trabalho muito com editor, inclusive internacional, na área de publicação de livros. Eu queria saber duas coisas de você. A primeira, vocês têm uma estatística de autores? Quais são os países que estão publicando mais nas diferentes áreas? Porque nós tivemos um seminário de editor do Fiscal Review Letters e ele mencionou que tem dois países que eram, países que eram assim, despontavam, eram pontos fora da curva. Um era Israel e o outro, eu não estou lembrado que país que era. Eu sei que tinham dois países no Fiscal Review Letters que eles, e países grandes tipo Índia, que ele era indiano, não era um país, o Brasil e tal não tem essa singularidade, mas ele mencionou Israel e o outro eu não estou lembrado agora. E a outra coisa é qual é a relação de vocês também com os vários Max Planck Institute. Bom, a primeira na estatística, né? Bom, a estatística, eu não vou lembrar dos números agora para te falar, mas os países que mandam, muitos países da União Europeia mandam manuscritos para a gente, a Alemanha, também países como Índia, Rússia e China são os países que mais mandam manuscritos para o BJ Nano. Agora, porcentagem, eu não sei falar, talvez seja uma coisa até boa para acrescentar no seminário ou umas estatísticas mais recentes. Mas, são basicamente esses países. Infelizmente, o Brasil, não sei se aparece nas estatísticas, mas, não é tão proeminente como esses países que eu mencionei. Então, esse seria, talvez, o alvo maior. Seriam esses países mesmo. Agora, a relação com o Max Planck Institute. Bom, desde que o Max Planck, desde que a fundação foi, desde que o Max Planck fundou, eu não sei atualmente qual é a relação entre o Max Planck e o Bielstein. Eu posso procurar saber, e se você quiser, eu posso te mandar um e-mail com essa resposta, mas eu imagino que não existe uma relação tão forte até hoje. Eu não sei, pode ser que eu esteja enganada, mas isso é um pouquinho fora da minha alçada, digamos. Eu sou nova na companhia, então, nunca tive curiosidade de perguntar para ninguém com relação a essa relação antiga que começou na década de 50. Mas é um bom ponto para perguntar. Agora, o Gabriel. Obrigado, viu? Gabi, você falou da harmonização questão dos artigos. A pergunta é da Sônia, ela quer saber se vocês olham as figuras para a questão de daltônico, o colorido, né? Então, essas coisas a gente tenta não interferir muito. Existem, infelizmente, existem algumas, você pode talvez colocar uma cor diferente, mas esses detalhes de daltonismo eu não sei, se a gente contactaria um autor por causa disso, apesar de que como uma maneira inclusiva a gente deveria. Mas o foco principal seria no tamanho e na resolução, para a figura ser uma coluna ou duas colunas, se a figura está muito pixelada também não é legal, então tem que ter uma resolução mínima, tamanho de fonte também a gente olha porque essa parte que as pessoas têm que conseguir enxergar o manuscrito impresso ou na tela, essas são as partes que a gente foca, para ver se tem também erros de inglês nas legendas, nos gráficos, nos títulos, isso é o que a gente foca mais. Mas essa questão de cores, isso é uma questão que eu pensei quando eu estava escrevendo os meus manuscritos, eu pensei nisso, eu pensava muito nisso, eu tentava evitar o verde e o vermelho, mas às vezes tem plataformas que os autores usam que isso não é possível, que às vezes são as únicas cores possíveis que eles podem usar, infelizmente o verde e o vermelho. O Ron está com a mão levantada? Eu? É. Não, se eu não tenho pergunta, está aqui com a mão levantada, eu estou seguindo a ordem aqui que está aparecendo para mim aqui, as pessoas levantam a mão. Parece que ele está invertendo a ordem aqui, eu achava que estava na ordem de quem levantava a mão. Mas tem alguma pergunta, Ron? Não? Então a gente passa para o próximo. Não, eu tenho. Ah, tá. Primeiro, é um prazer ver você de novo e ver que você realmente conseguiu, digamos, um nicho interessante em que consegue aplicar o conhecimento científico e juntar isso com uma atividade super importante. Obrigada. A gente sabe que não todo mundo pode encontrar uma posição na academia. inclusive, ao meu entender, a situação ainda pior na Europa. Quando tem na Alemanha, quando tem uma vaga, a gente tem centenas de pessoas concorrendo com essa vaga. a gente tem que ser prática. Bom, eu tenho algumas perguntas porque eu trabalho mais que 15 anos como um editor remoto do Physical Review PLA em particular. Então, tem alguns aspectos que eu não toco que você está obrigada a utilizar, mas eu lido com muitos manuscritos com os autores referidos a membros do corpo editorial que às vezes tem que dar uma opinião sobre o artigo que foi de jeito e os autores. Mas a primeira pergunta é sua revista quantos artigos vocês publicam por algo? Nossa, essas estatísticas eu não sei os números. Desculpa, eu posso olhar e mandar para vocês, mas é, de cabeça eu não tenho o número. A ideia de o editor ou a editora que faz copy editing para cada artigo que você processa é sem luxo. A gente não pode fazer isso no physical review porque ler um artigo por inteiro vai custar bastante tempo. O copy editing no physical review é terceirizado para alguma empresa não sei qual na Índia e os resultados não são muito inspiradores. Tem todo tipo de erro de gramática de usage de voz tudo que pode imaginar. Então quando é severo eu vou colocar uma bandeira não esse artigo o inglês é um desastre realmente a gente tem um tipo de mensagem que a gente pede que os autores consultam um colega com a good working knowledge of scientific English e enviar de novo porque às vezes simplesmente não dá mas isso é uma pequena fração mas tem uma grande fração eu diria um terço ou uma metade que não são bem escritos e nós não temos como melhorar isso sem cortar muito o número de artigos seria impraticável mantendo o ritmo de publicar novos resultados os resultados são importantes mas a gente tem que aceitar isso bom mais uma pergunta e depois eu quero falar uma coisa no physical review como um todo tem muita preocupação com fatores de impacto a gente entende que nosso portfólio de revistas tem uma grande variação de PLA que tem um fator impacto um pouco acima de 2 até PLX que é altamente seletiva que eu não lembro o valor mas certamente acima de 10 pode chegar até perto de 20 e com isso o pessoal ficou um pouco mais feliz finalmente temos uma revista um fator de impacto maior que 10 mas a pergunta é se onde você trabalha tem essa quase obsessão com o fator de impacto não na verdade a gente conversa muito sobre isso e é muito frustrante para a gente ter que lidar com isso porque a gente sabe que o mundo existem métricas infelizmente ou felizmente para as coisas mas nós não trabalhamos com essa obsessão porque a gente não é um jornal comercial tem esse ponto o outro ponto também é que como nós existem outras métricas para medir o alcance do manuscrito além do fator de impacto e isso é uma tendência que a gente vê também em outras revistas por exemplo na área de biológicas tem várias revistas famosíssimas que simplesmente eles continuam a Clarivates continua fazendo avaliação de fator de impacto mas eles recusam a mostrar ou a divulgar isso na página deles e eles tem fator de impacto acima de nove acima de sete e mesmo assim eles não acreditam nessa métrica acham que é uma métrica um pouco defasada digamos assim que muitas vezes não refletem uma série de coisas mas a gente entende que tem que ter uma métrica mas a gente não trabalha pautado por essa métrica e obcecado por isso é claro é claro que quando a gente vê que o nosso jornal está alcançando mais autores a gente preocupa com isso no nosso alcance e na qualidade de manuscritos que chegam para a gente então isso é o que a gente foca mais é aumentar o nosso alcance na divulgação do Bialstein Journal dos Bialstein Journals que são que nós somos uma empresa pequena uma empresa sem fins lucrativos então a gente não tem essa pressão o que é bom e a gente trabalha pelo prazer da ciência mesmo e divulgar manuscritos de qualidade eu acho que esse seria mais o nosso lema ao invés da preocupação louca com o fator de impacto Obrigado uma última observação alguns de vocês sabem que eu costumava de vez em quando dar um tópico sobre escrita científica em inglês e mesmo agora aposentado não costumava dar uma disciplina ou outra por semestre então se tiver demanda certamente seria afim de fazer isso em algum semestre desses depende de alguns alunos após falar que querem ter esse tópico espero espero que as pessoas tenham interesse porque isso é muito importante comunicação e principalmente na forma escrita é importantíssimo então bom obrigado obrigado a você aqui a gente tem o Sampa e o Valber eu tenho impressão que o Valber estava antes do Sampa mas o zoom aqui está mudando a ordem está colocando gente que levanta a mão depois está colocando o Valber estava antes eu confirmo oi o Valber estava antes sim isso então se o Valber quiser fazer a pergunta só uma observação a Bárbara só tem até às 11h30 então espero que ainda dê para receber vai ser bem rápido aqui o Carol é só queria agradecer o seminário é bem interessante só queria fazer duas perguntas são mais curiosidades uma delas é como essa instituição ela trabalha para popularização divulgação científica para quem está fora da academia e outra coisa se ela poderia comentar sobre algo que tem se debatido que a revisão quando os referidos não sabem quem são os autores se ela puder comentar alguma coisa eu agradeço muito obrigado eu não sei se eu entendi muito bem a primeira pergunta em relação a divulgação científica para quem está fora da academia porque assim se o cientista ele faz ali pelo twitter quem está tendo quem segue ele é o pessoal que está na que é familiar ou às vezes quem está na bolha ali agora para aquelas pessoas que não tem contato nenhum com isso não conhece ninguém que está na minha academia certo bom a gente faz a divulgação científica a divulgação científica dos nossos manuscritos através das nossas mídias sociais o twitter e o linkedin também então acaba que isso fica meio vinculado às pessoas que nos seguem agora nós também temos seminários e os talks é óbvio que nem todo mundo tem interesse ou vontade mas é uma maneira também de fazer divulgação científica através desses projetos agora divulgação científica como por exemplo o outreach que eu acho que é projeto de extensão que eu acho que é mais ou menos essa área que você está puxando eu acho que nós não temos esses projetos em andamento no momento mas existiam esses projetos no passado tem o Bialstein Magazine eu acho eu não sei se esse projeto ainda está em andamento até por falta de financiamento mesmo a gente tem um limite também das coisas que a gente consegue arcar por não ser lucrativo por ser uma instituição sem fins lucrativos a gente tem um limite mas essa parte de outreach é uma coisa que a gente acho que não está tendo mais tanto principalmente agora na academia eu entrei na empresa durante a pandemia e se existe algum projeto desse tipo está parado no momento mas isso é uma coisa bem interessante que eu posso levar como sugestão fazer um outreach para tentar angariar pessoas fora da bolha acadêmica a segunda pergunta é sobre o processo de peer review cego que os os revisores não sabem o nome dos autores eu sirvo como referir para diversos jornais antes mesmo de eu entrar como editora já participei desse tipo de revisão que você não sabe quem são os autores ou que você sabe quem são os autores a minha opinião é que para mim não mudou saber quem é porque o processo ele tem que ser você não pode basear o processo de revisão dos artigos em quem está publicando mas por outro lado eu sei que pessoas falam que as vezes os manuscritos são rejeitados por causa do grupo de pesquisa porque o nome da pessoa ali não é famoso eu como sou uma pessoa otimista eu tendo eu tendo a acreditar que foi pelo mérito do manuscrito mas eu sei que problemas assim podem acontecer eu acho que é uma forma bacana talvez de se evitar a identificação pelos referis mas uma coisa que eu queria deixar claro é que na verdade os referis eles fazem parte do processo de avaliação de manuscritos mas não é o referir que aceita o manuscrito ou não é o editor então o editor ele sempre vai saber quem são os autores porque o editor lida com o manuscrito diretamente o que o referir pode fazer é aconselhar o editor é baseado em justificativas científicas porque é uma pessoa da área mas quem decide no final das contas é o editor então eu acho que tem pontos positivos e negativos de referir saber quem é o autor mas como é um processo que tem que ser de maneira não enviesada eu acho que deveria funcionar das duas maneiras essa é a minha opinião Obrigado Obrigado Nada O Sampa agora acho que ainda tem pelo menos mais uma pergunta Sampa eu estou imaginando que é o Sampaio é isso? Isso mesmo Oi Sampa tudo bem? Bom dia para todos Bom dia Bárbara Oi Sampa tudo bem? Bom dia Bacana achei muito legal a sua exposição viu? Parabéns Obrigada e fico muito feliz feliz de você ter achado algo que transparece felicidade na sua fala entende? Muito legal Obrigada e feliz de ter uma pessoa que gosta do nosso departamento por aí em lugares assim do mundo então isso é bom para a gente veja a minha pergunta é o seguinte é engraçado a última sobre o o review a minha meio relacionada eu via muita reclamação do seguinte tipo os referis estão demorando muito e às vezes catimbando para dar tempo de alguma concorrente chegar quase que junto você está entendendo? algo desse tipo mas isso falava-se muito então eu queria que você comentasse como é que se lida vocês né esse tipo de reclamação preocupação e como é que vocês lidam com as as demoras as coisas dos referis isso é uma coisa que parece que incomodava muito muitos cientistas certo a demora do peer review bom o processo às vezes é demorado principalmente agora com a pandemia uma das perguntas que eu recebi nas mídias sociais é que tem muitos referis que estão até recusando aceitar manuscrito está sendo muito difícil arrumar referir o processo às vezes de revisão por ser demorado tendo essa estratégia aí que é para segurar o paper para outra pessoa publicar na frente ou se ele se referia a uma pessoa que é tão próxima à sua área que vai te passar a perna e publicar na sua frente um conselho que eu dou é que as pessoas submetam para algum archive porque ali está provado que você publicou o seu manuscrito não passou por um peer review ainda mas você tem o DIBS você publicou primeiro você tem a prova que você tem o DOI no nosso caso que você submeter por exemplo o Bialstein Archives agora existe infelizmente a gente escuta casos eu não tive nenhum tipo de experiência desse tipo trabalhando como editora mas eu estou há oito meses na empresa e não tive nenhum problema em relação a isso mas eu acho que submeter o paper para um archive eu acho que é uma maneira bacana de tentar evitar esse problema que é uma maneira de você provar que você chegou primeiro Obrigado tudo de bom para você para você também Agora a gente tem a Carla e o Ron com a mão levantada eu não sei se dá tempo ainda de mais uma se for rápido porque a Bárbara tem que sair 11h30 a Carla então estava primeiro e o Ron já fez uma colocação Obrigada Bárbara foi muito bom bom te ver também Obrigada Carla de longe Pois é eu tenho na verdade uma pergunta do lado do referir porque eu tenho feito a revisão de artigos na parte de nanotecnologia e aí eu acabo demorando demais da conta porque nessa área está todo mundo com briga de foice querendo chegar na frente do outro e aí o que eu tenho visto em quase todos os artigos pelo menos dessa revista é o pessoal uma tentativa do que eu chamo de fábrica de referência de referências e o que me dá trabalho para a DEDEL é porque você vai olhar a referência do artigo aí você vai olhar o assunto ele vão dizer a referência mesmo seria dentro sei lá do décimo referenciado então o cara fala uma coisa você vai olhar o artigo e fala mas cadê essa coisa aí você vai aonde que está referindo aí você vai olhar sabe então eu não sei se tem disponível eu sei que existe alguns jornais eu acho que tem utilizado isso ferramentas de inteligência artificial para tentar rastrear isso né porque realmente dá trabalho conferir as referências e você fala poxa mas o assunto aqui não tem nada a ver né ele está referenciando referenciando como é que vocês lidam com isso se você sabe né se teria algo disponível para os referis mesmo para agilizar um pouquinho esse tipo de processo essa é uma pergunta muito boa Carla eu não tenho uma resposta se existe alguma inteligência artificial algum programa que pode ser usado eu posso conversar com o Quadro de Control para ver se a gente faz esse tipo de análise mas como editora a gente pega umas manhas né para poder identificar determinadas coisas então se a pessoa cita uma frase e a ciência ele não faz muito sentido e você olha a referência às vezes a referência está citada errada né então eu acho que não tem um método uma receita de bolo para acelerar esse processo eu acho que é mais questão de olho quando você pega uma coisa e fala assim isso aí não está na posição correta às vezes foi o programa que o autor usou para poder gerar as referências no final que às vezes não faz a mão usa algum software às vezes pode ser por causa disso agora essas questões que é um paper citando o outro citando o outro citando o outro às vezes pode ser que um paper a pessoa não teve acesso e aí vai citar o paper que ela teve acesso infelizmente tem esse tipo de ocorrência então como referir uma coisa que eu faço também é tentar aconselhar os autores ou os editores a olharem o paper original que tem muita gente que cita também paper de revisão como se ah fulano fez isso aí cita o paper de revisão não foi o fulano que fez o paper de revisão que fez aquilo quem fez aquilo foi o fulano que o paper de revisão citou então claro que você pode citar o paper de revisão também mas citar a referência original é bom tem jornais que limitam também a quantidade de referências que podem ser citadas isso também é um agravante aí nesse processo de quem cita o que e quando mas eu acho que não existe esse programa de inteligência artificial ainda pelo menos não no nosso serviço eu posso procurar saber para ver se tem ou não para dar essa informação com mais clareza mas eu imagino que não porque eu já peguei algumas situações semelhantes ah legal eu tenho pego em quase todos os artigos e aí dá trabalho porque você fica tendo que caçar os papers todos e tal e aí demora né é eu sei é difícil mesmo mas infelizmente ou felizmente é ainda o peer review ainda é o né é a maneira melhor digamos assim né do paper passar por um processo de avaliação obrigada obrigada a você o Ron levantou a mão de novo não deve ser o Ebro ah e o Sampa também esqueceu de abaixar então tá ótimo então a gente tá no tempo certo aqui perfeito né queria agradecer de novo a Bárbara pelo seminário bem legal aos presentes a quem contribuiu com perguntas e discussões acho que foi foi bom né foi muito bom muito obrigada obrigada a gente que agradece e se vocês tiverem alguma pergunta me mandem e-mail tá as perguntas que eu respondi aí pela metade me mandem e-mail me lembrando pra eu correr atrás dessas respostas pra vocês tá bom beleza obrigada então obrigada foi um prazer vou encerrar aqui a gravação